Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui para o canal. Depois de ter sumido, de não ter gravado, a gente decidiu voltar. E aí depois a gente vai explicar um vídeo falando por que a gente sumiu. A Agatha já está vindo aqui correndo porque ela não pode ver uma câmera que ela já quer aparecer. E hoje a gente vai comprar uma... Uma... Aqui. Um o que? Eu não sou. Tá? O que você está me pedindo para a gente comprar? Eu tenho uma galinha. O que você vai... Uma galinha? Sim. Fala o que você está pedindo para a mamãe comprar. Eu tenho uma ratinha. Ratinha? Sim. A mamãe e o papai vão comprar, né? Sim, eu mesmo. A Agatha também vai. E vocês também vão? A galera também vai? Sim. Vai, a galera também vai. E porque minha tia ontem estava na casa do meu pai. Minha tia chegou lá com um ratinho. Twister, acho que é a raça, né? Parece rato mesmo, gente. Aí ela começou a falar. A Agatha viu. Ela gostou. Minha tia falou que ela é muito carinhosa. E eu já tinha ouvido falar que ela é muito carinhosa. Que eles são... Eles gostam, né? De humanos. E aqui é onde a gente mora. Ela não pode ter gato, nem cachorro. Não sei nem se pode ter o rato, né? Mas... E aí vai ver. A gente vai fazer barulho. E a gente... A Agatha acordou falando hoje. Dessa ratinha. Ratinha pra cá. Ratinha pra lá. Ratinha pra cá. Ratinha. E a gente vai... Ratinha branca. Ratinha branca? Ratinha branca. E é isso, né, filha? A gente vai mostrar pra vocês. Porque agora a gente vai começar a gravar tudo de novo. Mamãe, mamãe. Ela não vai cair na privada. Ela não vai cair na privada, não. Não, ela pode... Xixi, outra privada dela. Ah, ela faz xixi em outra privada dela, viu, galera? Não é na mesma que a nossa, né? Sim, não. Então é isso. A gente vai fazer um vídeo depois você explicando o que a gente viu. Mostrando a nossa casa. A Agatha não para de falar. Gagagá. Então é isso. Gente, estamos indo. Meu pai veio buscar a gente aqui. Matheus tá ali descendo com a Agatha. E a gente vai ir lá comprar a ratinha e fazer umas coisas na rua. Gente, chegamos aqui na Cobase. Vai comprar o ratinho. Uma ova depois... Não tinha, gente. Não tinha nessa loja. A Agatha tá triste, mas a gente tá indo em outra. A gente viu com o pessoal, ele falou que tem... Quatro em uma loja, um na outra. E a gente vai dar uma volta aqui. Vem cá. Meu pai ainda tá até tirando o prato. Gente, a gente chegou aqui na outra loja. Olha isso. Esses aqui, que é a Agatha aqui. É a cara. Você ama esse? Ó, 45 quadros. Olha isso que lindeza. Tem um outro ali sozinho também. Esse aqui é o quê? Tem aqui, ó. Uns aqui embaixo. É, é ratos aqui. Gente, chegamos em outra loja. Outra Cobase. Vamos ver se é que tem. Ali eu tenho ganhado. Tem, filha? Olha aqui. Olha aqui. Olha ele comendo, filha. Eu acho que é esse preço aqui, gente, ó. A gente veio aqui porque o outro lá tá... Mais caro, né? Agora a gente tá procurando a raçãozinha dele. As coisinhas que precisa aqui, ó. Acho que não tá aqui, não. A gente precisa comprar bebedor, que a galinha a gente já tem. Tá aqui, ó. Isso aqui que a gente tem que levar pra ele beber água. Vamos escolher. A água tá querendo levar tudo. A água tá querendo levar tudo. Aqui a raçãozinha dele, ó. Essa é a gourmet. Mas ele não vai ser gourmet, não. Ele vai ser tradicional. Vai ser pobre. Gente da gente. Essa aqui é 25, essa aqui é 30. A gente vai levar essa aqui, que dizem que é específica, né? E a água tá chorando, querendo tudo. E é uma ração boa, gente. A gente já escolheu, gente. Essa branquinha aqui, ó. E aqui, ó, o rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho. O rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho, o rossinho. E a água tá chorando. E a água tá chorando. É, filha. Compramos. Olha a nossa riqueza. Depois a gente vai mostrar tudo. A água tá ali com meu pai. Vamos comprar. Esse? A gente tá aqui na casa do meu pai agora, cachorrinho do meu pai. Sim, é a Polly. A Polly tá aqui. O nome dela é Polly, neguinha e pretinha. Tá, gente? É a Polly. Meu pai pegou ela da rua, né? Aí ela... Nossa, é um amor, gente. Mas um amor. E ela veio grávida. Aí a gente tá cuidando dela aqui, ó. A barriguinha dela. Cadê? Cadê? O que dá pra ver? Tem tudo o pepê. E o Matheus foi lavar a gaiola, porque a gente tinha uma gaiola, só que ela tava suja. Aí o Matheus foi lavar. E eu tô aqui agora com a água esperando ele lavar. E é isso. Mamãe, eu... Olha, a gente colocou... Compramos 10 quilos. Colocamos aqui. Aí a gaiola, a gente fez isso aqui pra ele não conseguir subir. Porque é pequena, a gente vai ter que comprar outra, provavelmente. Mas como ela tá pequena ainda, vai ficar boa. Aproveita o pequeno que ficou, né? Ela tá aqui, ó. E aí E aí Ficou assim, gente. Aqui, ó. O bebedorzinho de água. A raçãozinha dele aqui. E isso aqui é justamente pra ele não subir, porque não tem acesso aqui pro baixo, tá vendo? Dizem que ele vai crescer muito, então... Só pra não deixar aberto aqui, que a gente perdeu o negocinho aqui, tanto do isso aqui, ó. Aí a gente fez isso aqui, só pra não perder essas peças. Foi. Mamadinho. Olha o meu Matheus. Vamos colocar ele dentro da casinha dele, né, filha? Sim, ele vai ser burro. Pode colocar ele? Pode. Pode, pode. Fica muito pequeno. Dizem que ele vai crescer 32 centímetros. Vai ficar no total, né? Vamos fazer adulta, adulta, né? Pra ver como que ele se comporta, né, filha? Olha, olha o meu filho. Ele amou. Mamãe, ele amou. Ele amou, filha? Olha, olha o que ele tá querendo fazer. Será que ela vai conseguir, mãe? Não sei. Se conseguir, tudo bem, né? Ela sobe por aqui, dá a volta e cai aqui. Pretinha? É pretinha, não. É pretinha, não mesmo, né, filha? Não. É cacau. Não me deram a cacau, filha. Cacau. Tá tudo novo aí pra ela, né? Gente, chegamos em casa. Mamãe, pode fechar a lenda? Pode, então não pode falar. Gente, chegamos em casa faz um tempinho. A lenda faz esse. A Agatha tá cismou de mamar leite agora. Nunca usou mamadeira, nunca mamou leite, mas agora... Meu papai colocou açúcar? Seu papai colocou açúcar? Sim. Então tá bom, então deita, tá bom? Aí a gente já chegou, já arrumou tudo como a gente mostrou lá pra vocês na casa do meu pai, e ela tá aqui em cima, aqui, ó. Como é o nome que tá lançado? Cacau. Cacau? Cacau. Filha, você amou? Eu amei. Ele tá aqui. A Cacau tá aqui. A gente já brincou com a Cacau hoje, né, filha? Sim, ela tá dormindo. Ela é uma bebezinha. Ela é uma bebezinha e a Cacau tá dormindo, né, filha? Sim. A Cacau é uma bebezinha. Ela tá aqui, gente. Não larga a Cacau de jeito nenhum. E ela fala, mamãe, eu amei. Papai, eu amei. Então, gente, a gente se sentou aqui agora pra poder falar os valores de tudo que a gente teve de gastos com essa criaturinha aqui. Já se passaram dois dias que a gente tá assim com ela, né, já convivendo. Então, a gente já vai passar até um pouco da experiência que a gente tá tendo. A gente já tá lá, né, Matheus? A gente comprou ela no dia... Comprou não. É. Adotamos. O Matheus não tá com tanto amor, porque a gente não tem noção. A gente vai falar os gastos que a gente teve com ela, pra ter ela, né, e por que a gente quis ter um rato desse, a gente tava na casa do meu pai e minha tia chegou lá falando que tinha uma ratinha dessa, falando que adorava ela e não sei o quê. E a gente já estava querendo um animalzinho, né, pra Agatha, porque ela gosta muito de animal e ela queria ter um cachorro. Só que onde a gente tá morrendo atualmente, não pode ter cachorro. Até tinha algumas pessoas, mas eles foram convidados a se retirar do lugar. Eles saíram do condomínio por causa que tinham os animais, né. Então, a gente falou, ó, vamos ter um bicho assim, né, senão a gente tem que sair daqui e tal, não tem que pagar multa e tal, tudo isso aí. Uma casa bacana, que a gente vai gravar um vídeo também mostrando ela. Um apartamento. Isso. A gente já se mudou mais uma vez, desde a última vez que a gente apareceu aqui no canal. Então, aí minha tia falou, a Agatha do outro dia já acordou, quero uma ratinha, quero uma ratinha, quero uma ratinha. Aí a gente falou, ó, ela tem que comprar uma ratinha. Eu já tive essa gaiola, porque eu já tive hamster, tá, ela tem rabo, mas aqui eu tive essa daqui é a Tootwister. É. O outro é hamster. É, tem sírio, essas coisas. É hamster sírio, por isso. E eles são menores, então eu tinha essa gaiola. Tinha uma gaiola pequena. Pequena. Só pra você ter uma noção, minha mão aqui é o tamanho da gaiola toda. Eu acho que ela não deve ter nem 30 centímetros, é bem pequena mesmo. As minhas experiências com hamster foi péssima, porque eles morriam e... Não eram carinhosas. Não eram carinhosas, exatamente. Não ficava assim na mão e só mordia, ruía. Eles me mordiam, sei lá, eu não tinha confiança neles, não sei o que eu vou fazer de errado, então eles morriam e me mordiam. Então, eu não vou falar. Era só disposição. Aí minha tia falou, nossa, a minha é um amor, ela gosta da gente, não sei o que. No mesmo momento, quando a gente voltou pra casa, eu já comecei a pesquisar sobre. Então, eu já fui pesquisar na internet, se era realmente tudo isso que ela tava falando, se eles eram realmente carinhosos, quanto custava. Ela já tinha falado pra mim que tinha vago 30 reais, mas, né, aí se eles eram realmente carinhosos. Comecei a ver vídeo no YouTube, com o que era esse comportamento, por ali, por lá. Porque eu queria um bichinho pra agata, mas quem tá mais apaixonado aqui é uma vez, tá? Aí... É que eu nunca tive bichinhos assim, né? Eu nunca tive cachorro, gato, nada, né? A Vanessa já era mais acostumada, né? Então, quando eu tenho um bichinho assim, eu fico... Fico apaixonada. Mega feliz. É, no domingo a gente pesquisou, nossa, amor, é muito bom mesmo, realmente, todo mundo só fala muito bem. Uma propaganda boa. Porque a gente tinha um preconceito por causa do rabo, tá? Assim, todo mundo olha e fala assim, ai, rato, que não sei o que, o tamanho desse rabo, que mojo. Gente, a gente nem lembra que ela tem esse rabinho, é desse tamanho. E fora que, assim, eu imaginava que era tipo minhoca, né? Meio ceboso, assim. Mas não aparenta nada. Mas é bem sequinha, sei lá. Então, ele tem até uns micropelinhos, assim, mas é uma coisa bem normal. E, assim, ele não é igual o rato de rua, né? A gente tem uns dados técnicos aí. Mas ele é tipo um cruzamento genético. Então, ele é... São modificados, né? São modificados. Então, eles são... Eles não são agressivos, eles são mais companheiros, eles são doces, gente. Então, eles também são muito limpos, né? E quando eu ia comprar meus hamsters, eu olhava pra ele e falava, Deus, fiquem me livre. Eu não tenho um bicho desse. Eu tinha meio preconceito por causa do rabo, da higiene. Do rato, né? Eu pensei que ele era um bicho meio sujo, mas ele é muito limpinho, né? Ele é igual o hamster, ele fica se lambendo, se auto-limpando, ele não suja, assim, por besteira. Então, ele é muito auto-higiênico, não precisa nem dar banho, né? Só por causa, sei lá... Existe algumas coisas grandíveis lá na Cobasa que tinha. É, tipo, mas é banho seco, né? Você passa, tipo, um talquinho, assim, e ele se tira a sujeira, essas coisas. Mas ele fica constantemente se lambendo, se limpando. Então, ele é bem limpinho. Ele tem até um cheirinho agradável, assim, não um cheirinho fedorento, né? E aí a gente pesquisou que ele ia se adaptar com o nome. Dá pra treinar. Dá pra treinar, eles comem fruta, vegetais, né? É, frutas, legumes, grãos. Tem algumas coisas que não podem. A gente já pesquisou tudo. É, mas tudo que a gente já deu até agora... Mostra ela não, Pedro. Ela fica lambendo. Ai, ela parou. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver, sim. Ela lambe. E isso significa que ela tá gostando, tem afetividade com aquela pessoa. É uma demonstração de amor dela. É uma demonstração de carinho, que a gente já pesquisou. Então, assim, ela lambe, ela fica com a gente da mão, ela começa a lamber, sabe? É o amorzinho que a gente já tem por ela. Não sofremos mordidas, né? Não tá passando estresse, né? Tá bem tranquilo. É, eles falaram que o que faz da mordida é estresse, é muito barulho. Muito tempo sem comer ou tomar água, né? Que aí eles ficam estressados porque estavam com fome. Mas fora isso, nossa, ela tá vindo vida de rei, né? Dorme o dia inteiro, né? Eles são mais noturnos. De noite ela fica mexendo na rodinha, brincando, comendo. E durante o dia ela passa mais dormindo mesmo. E a gente pega ela umas três vezes no dia pra brincar. Não fica sonolenta lá, querendo dormir na sua mão. Ela fica brincando igual tá aqui, ó. Tá andando, já viu, né? Subiu aqui no braço. Fica lamber na mão. Então, ela é bem... Um bichinho bem bacana, né? Bem carinhoso, bem gostosinho de se brincar. Tantas coisas boas que a gente viu e a gente decidiu comprar. A gente, como eu falei, eu já tinha gaiola. É uma gaiola pequena que a gente vai ter que trocar. A gente já sabe de... A pessoa que vendeu, o cara lá, né? O vendedor da cobaça já falou pra gente, ó. Ela vai crescer 32 centímetros fora o rabo. Só de corpo. Então, o rabo vai ficar, tipo, mais uns 30, mais uns 20 centímetros. Só de corpo vai ficar 32 centímetros. Ele falou que... Mas eu acho que não vai chegar tudo isso, eu acho. Mas vai ficar um pouco maior. Vai ficar maior. E assim, essa gaiola já é meio pequena por outro bicho, né? Um bicho de porte menor que não cresce tanto. Então, aí ele falou, ó. Qual gaiola você tem? Aí tinha uma gaiola igualzinha a minha, porque eu comprei essa na cobase. Tinha uma gaiola igualzinha a minha. Eu falei, ó. Eu tenho uma igual a essa, idêntica. Ele falou assim, isso aí é pequeno pra ele. Essa aqui que você tem que comprar. Ele foi lá e dava 400 pontos. Aí, a gente tá tudo bem. Como eu já tive muita experiência de que morria, que mordia. Eu falei, se eu não gostar, eu não gastei 400 pontos à toa, né? Então, vamos levar. Ela vai ficar nessa por enquanto. Aquela pequena. Qual da forma a gente for se adaptando, a gente for vendo realmente como que é. A gente compra uma gaiola do tamanho ideal pra ela. Então, a gente já viu também que ela tem duração, que a vida dela útil, né? Geralmente dessa espécie, 4 anos, né? É, vida útil, vida. Tempo de vida, né? Não vida útil. E essa daqui a gente vai usar caso a gente precise levar ela pra algum lugar. A gente vai começar a sair com ela, assim. A gente não quer, tipo, deixar ela encasada a comida e deixar ela ficar o dia inteiro. E deixar ela em casa. Não, a gente quer ser com um filho mesmo. A gente, se a gente for pra algum lugar, tipo, ficar um dia longe, ela vai junto. Então, vai ser tipo uma galinha de transporte, assim. É, tira os tubos, tira os entretenimentos, deixa só a água e comida e usa pra ir pros lugares. Mas aí, a gente não teve gasto com isso. Teve gasto com o recipiente da água, né? Que a gente não tinha, teve que comprar. Que é esse aqui, gente, ó. Esse aqui, que foi R$17,90. Tem vários tamanhos. A gente achou esse bacaninha. Não é muito grande, não é muito pequeno. Vai servir pra outra gaiola que a gente futuramente vai trocar. Outra coisa que a gente teve que comprar também foi esse potinho aqui, que a gente não tinha. Inclusive, quando eu tinha meus hamsters, eu não usava esse potinho. Eu usava um potinho, nem lembro que pote que eu usava. E aí, ele me indicou isso aqui. É tipo um... É um potinho de barro. Porque se for de plástico ou metal, metal pode machucar o dente dele. E de plástico, ele soa em tudo e destrói. Então, esse aqui é de barro, foi R$5,90. Baratinho. Se você tiver alguma... O bebedouro que a gente teve gasto, porque eu não tinha. E o comedourozinho, né? E a gente comprou a ração, que é essa desse tamanho aqui, que é essa aqui, né? É no próximo. Que a gente pesquisou, que é uma das melhores pra raça. É, não adianta dar uma bebida ruim, essas coisas. É, tanto que é pra twister, né? É, e é específica. Existe dessa marca, mas pra hamster, pra outras espécies. Então, essa é específica. E ela é assim, ó. É um carocinho grande. É um carocinho, ó. E a gente tá dando maçã amarela, Matheus. Já deu um pouquinho mais manga? Deu um pedacinho de manga. E só, por enquanto. Porque foi uma das coisas que eu tava comendo e eu dei pra ela. Da salada de frutas. Que a gente ainda não pesquisou a fundo tudo que pode, né? Então, a gente tá dando o que a gente tem certeza e já pesquisou e sabe que pode comer. Então, a raçãozinha dela foi R$25,90 e tem 500 gramas, tá? É, aí tem fina aqui de banana que a Ágata pediu. A gente acha que essa ração também dela pode durar até uns dois meses, né? Assim, se você estiver inscrito no canal e for acompanhar os nossos próximos vídeos. A gente fala pra vocês como vai funcionar o rendimento. Então, se inscreve no canal, deixa o like, siga a gente que a gente sabe que você vai falar tudo, né? Nos vlogs. Isso aí, isso aí. A gente vai dar o relatório de vivência e a gente tem dois dias. A gente tá gostando, ela tá gostando também. A Ágata tá amando, adorando. Então, tá tudo certo, né? A gente tá falando mais dos gastos. Pra você que queira ter um bichinho diferenciado, que não leva tanto custo assim. Ele é bem bacana. E a gente também teve que comprar o... É cascalho, mas é um cascalho diferente. É um granulado, né? É. Pega ali pra ele ver. Bom, a gente comprou esse cascalho aqui. Ele vem 10 quilos. Ele é um cascalho que quando ele molha com xixi ou água, ele se desfaz. E não exala o cheiro. É porque pode sentir um cheirinho, né? Tem gente que é bem sensível, eu não sinto o cheiro. Então, não tem problema. Mostra aqui desse relacionado aqui, ó. Vou pegar um. É um bastonetezinho assim. Tem vários tamanhos, vários formatos. E conforme ele vai molhando, ele vai esfarelando, né? Aí compramos 10 quilos. 10 quilos, é. Não, porque tava na promoção também esse. Ele falou, eu falei, qual que você me indica? Ele falou, esse aqui mesmo. Eu tava pensando, leva esse. Aí 10 quilos, que é esse saco desse tamanho, foi R$39,90. Então, isso aí eu acredito que vai durar uns dois meses. De bolsa. Dois meses isso aqui? Você acha que mais ou menos? Nossa, né? Moral, eu acho que vai aqui com tudo. Olha isso. Ela tá doida pra ir com tudo. Gente, ela já pesquisando que ela adora dar no ombro, assim, no pescoço e tal. Tá aqui no outro lado, igual papagaio. Ela adora. Ela adora fazer isso. Então, que a gente gastou R$5,50 de bebedor, R$17,90... Não, R$17,90 de bebedor, R$5,50 do potinho pra comida, né? R$39,90 que é o cascalho que a gente põe na parte de baixo da gaiola. Que é essa parte aqui que a gente põe embaixo, esse negócio amarelinho que a gente põe embaixo. Não deixa cheiro, pelo menos não tá cheirando. Então, R$39,90 de bebedor, R$25,90 a ração. E ela, então ela foi R$29,50 aí pra gente. Que o Matheus tá apaixonado, a gente tá apaixonado, ela é muito boazinha. É uma integrante da família mesmo. Aí, acho que ele gastou muito tudo. E a gente colocou o nome dela de... Cacau. O nome dela é Cacau. Querendo subir no sorriso. Até que eu andei, né? Então, é basicamente isso, tá gente? Voltamos aí pro canal. A gente vai gravar um vídeo explicando um pouco porque a gente parou, os motivos e... Porque a gente decidiu voltar. Então, hoje, primeiro vlog aí que a gente voltou. Vamos continuar. Então, se você gostou da nossa volta, comenta aí. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho também, tá? Aparecendo nossas coisas tudo aí. Voltamos. Mega profissional. E é isso. E é isso, gente. Esse foi o nosso gasto com ela. A gente vai mostrando pra vocês conforme vai... Os vlogs por aí. Os vídeos, né? Que a gente vai gravar. A gente vai mostrando como que vai ser essa nossa nova vida aí com ela. Mãe de dois. Mãe de duas, né? Ela é uma menininha. Ela é uma menininha. Agatha e Cacau. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem aí se vocês têm interesse em comprar um ratinho desse. Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por eles. E acompanha a gente que a gente vai... Mostrar também ela. A gente vai mostrar como que... As novidades. Quando for acontecendo... Gente, ela ama demais. Ela ama demais, tá vendo? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.